Quem me conhece sabe que eu sou o cara muito da paz Eu não gosto de briga, gosto de ficar na minha, gosto de as coisas civilizadas Gosto de manter a harmonia do local, quem me conhece sabe que eu sou assim Mas cara, de vez em quando as tretas chegam até a minha pessoa E eu também não sou muito de não responder, entendeu? Eu respondo Então ultimamente aconteceu um fato muito interessante Que eu resolvi fazer um vídeo sobre, por tão interessante que foi a mentalidade por trás daquele comentário O que vocês estão vendo aí na tela Esse texto aí foi o comentário de um vídeo que eu fiz aqui no canal de renda passiva Se não me engano, esse vídeo rendeu rapaz, esse vídeo rendeu Mas nesse vídeo eu também falei que ia lançar um jogo por mês Aí eu não vou citar nomes, porque também não é por aí Mas teve um camarada que comentou o seguinte A longo prazo, esse lance de lançar um jogo por mês Pode prejudicar não só você, como todos os game devs Sabe onde sai uma porrada de jogo simples com frequência? Mercado Mobile Cara, ele falou aqui que você lançar muitos jogos pode prejudicar o desenvolvedor e os outros Se você tem uma mentalidade a qual você acha que uma pessoa decide fazer uma estratégia para ser melhor Para se suceder, para tentar coisas diferentes Você acha que isso pode prejudicar ela e ao mesmo tempo prejudicar os outros Cara, você está muito enganado e provavelmente está com um problema sério De percepção das coisas como realmente são Porque eu, esse foi um post no Facebook Eu tentei responder da forma mais educada possível lá E parece que a pessoa realmente está bloqueada, cara Então eu parei de responder porque não aliventei Mas eu quis gravar esse vídeo para tentar Colocar esses pontos aqui que não é a primeira vez que eu vejo isso Nem a segunda, nem a terceira Eu já vi isso bastante, muitas vezes em grupos E acredito que tem uma mentalidade em volta dessas frases que ele colocou Que não é só a pessoa E sim um grupo grande de pessoas pensam assim E se você lançar jogos simples, muitos jogos Você não lança um produto de qualidade Você prejudica o mercado Você polui o mercado com jogos ruins Com jogos pequenos E cara, hoje em dia a realidade é outra A gente está num patamar muito diferente em relação a qualidade e quantidade O que mais tem hoje é jogos para se jogar Escolhas a serem feitas Tempo que você tem disponível ou não para jogar Os jogos simples hoje são o que? São uma consequência da sociedade e cultura como um todo Porque, cara, a gente foi criado Pelo menos a galera da minha idade aí, dos 20, 30 anos Foi criado jogando o que? Jogos raízes Jogos que você tem complexos Pai, demora e tem toda uma pegada ali Porque esse era o padrão de fazer jogos antigamente Mas também tinha um dos flips, dos arcades Que você ficava ali e botava a ficha para acabar Então, hoje, os jogos simples e curtos Que a pessoa zera em 15 minutos Tem até jogo que a pessoa zera em 15 minutos Compra para zerar em 15 minutos E deixa uma review positiva na Steam Tem vários exemplos assim E dos principais é o que ele citou aqui no Rafael Dias Mas eu vou chegar lá Isso, cara, já basta para a pessoa que satisfazer Uma vontade dela sem precisar Ficar muito tempo no computador, no videogame Dedicando uma parte da vida dela para aquilo ali Ela só quer ter uma experiência Em algo que ela gosta Simples e rápida Não simples Ela não pensa assim Eu quero ter uma experiência simples Ela pensou Eu quero ter uma experiência curta e boa Entendeu? E por isso que os jogos simples hoje Estão tão em alta Jogos curtos estão tão em alta Existe uma tag na Steam chamada Shorts Que são coisas curtas Pessoas que compram jogos Que terminam rápido Porque elas querem sentar Jogar E acabar E zerar rápido Fazer as conquistas Não sei o que Tem um público enorme para isso, cara Enorme, enorme Na Steam, então Pessoas, empresas Desenvolvedoras Ganham a vida Fazendo jogos simples Para esse público Ganham a vida E recebem um salário ótimo Para isso O que a gente precisa saber diferenciar É a qualidade Do jogo Para a sua Para o seu tamanho E experiência Como desenvolvedor Se você pegar um cara Muito top De game design Sei lá O Hideo Kojima Eu vou logo no maior E falar para ele fazer um jogo simples Ele vai fazer um jogo Perfeito De uma hora Eu tenho certeza Disso Se você Dá uma alimentação Para ele Ele vai sair com a solução perfeita Porque o cara é bom Isso é porque Ele tem qualidade Então a reflexão De jogos simples Hoje em dia É visto como um jogo De péssima qualidade Porque são jogos De iniciantes E hoje a entrada No mercado Está muito mais fácil Do que estava Há 5, 10 anos atrás Só que na verdade Não são só iniciantes E amadores Que estão nessa De jogos simples São desenvolvedores Profissionais São empresas São pessoas Com muita experiência Que estão nesse mercado De jogos simples Simplesmente Por ser algo Que você faz rápido E consegue entregar Uma qualidade boa Quem consegue Fazer um jogo simples Que é uma qualidade Muito boa Esse tem um mercado E tem um dinheiro E tem o lucro E tem empresa E tem uma vida Desenvolvedor Muito boa E não precisa Fazer jogos grandes Ele só vai fazer Se ele quiser Aí que está a diferença Não confunda Um jogo simples E ligue diretamente A amadores Iniciantes Pessoas que não sabem Desenvolver Entendeu? Entenda isso como O que? Limitação E às vezes Até como estilo De produção E é isso que eu estou Hoje em dia Todo dia Tentando melhorar Cada vez Fazer mais jogos Simples Melhores Isso é um outro ponto Que dá uma resenha Também Mas vamos continuar Aqui Aí ele citou aqui Que uma porrada De jogo simples Vai ficar igual O mercado mobile O mercado mobile Também já teve Sua época de ouro Para o desenvolvedor Pequeno Hoje em dia Não é mais assim Hoje em dia É questão de sorte Você formar Uma carreira lá Ou muito investimento E conhecimentos Em estatísticas Do que Vai dar certo E o que não vai Hoje em dia Para você Pegar um jogo Sem marketing Nem nada Igual eu faço E lançar Na Steam E ganhar dinheiro Por isso No mobile Não funciona Assim Não funciona Aí ele vai lá A produção Dos jogos Pequenos Se popularizaram Bastante Com os vídeos Daquele Rafael Dias Mas o prazo A longo prazo A gente tem dois Problemas Então ele falou Que a produção Dos jogos Pequenos É culpa Do Rafael Dias É culpa Como se fosse Algo ruim O Rafael Dias Ele é um cara Que ele prega Muito Você Completar O seu jogo De maneira Que não te prejudique E isso vem Através da solução De um jogo Simples Pra você Sair Daquele Daquele ciclo Vicioso Que é Produzir um jogo Grande e nunca Terminar Porque você Pode pensar Não Mas o meu Eu vou terminar Mas cara 99% das pessoas Não terminam Elas esquecem Abandonam Desistem Cansam Porque é Uma coisa Que você Tá fazendo Sem ganhar Nada E você Tá ali Aprendendo E fazendo Ou seja Você vai Refazer Aquele jogo Várias vezes Eu duvido Se você Tá num projeto Grande Se já Não refez Algumas coisas Porque você Evolui junto Com o projeto Víde o cara Que fez Fez Que teve Que refazer A arte do jogo Acho que Duas vezes Se não me engano Então cara Acontece Todo mundo Então o jogo Simples Que o Rafael Prega E que eu Sou muito grato Por ter conhecido O conteúdo Dele E hoje Sou aluno Dele Ele também É uma forma De mentor Para mim O jogo Simples Que ele Prega É para você Aprender A lançar E finalizar Um produto Depois você Vai evoluir E consequentemente Você vai ter A oportunidade De fazer um jogo Maior Mas aí você Já vai ter O que? Experiência E Motivação Que é o dinheiro Entendeu? Você fazer aquilo Você trabalhar Em algo Durante anos E anos Sem ganhar nada Você pode acabar Com a sua moral Pode acabar Com a sua Motivação Entendeu? Pode acabar Você tem que ser Muito forte E a maioria das pessoas Não tem Essa mentalidade Extremamente forte A maioria 99% Desiste Desiste Então Ele citou aqui Dois pontos Um Saturação Igual a mobile store Aí quase ninguém Mais consegue ganhar dinheiro O que que acontece Com a saturação Hoje em dia A saturação É real Mas sempre Foi um pouco Sempre o mercado Satura Quando o mercado Satura Você tem que o que? Bolar Criar Novos meios Desentregar A mesma coisa No final Você sempre vai querer Ver um filme de ação Só que você não quer ver O filme de ação Que o protagonista É loiro E tem uma arma E destrói E destrói Os nazistas Você não quer ver Sempre isso A mesma história Sempre Você quer ver Um filme de ação Que sei lá Seja um protagonista Diferente De uma etnia De uma cultura Diferente Lutando contra Não sei Contra causas Lá da cidade Coisas diferentes Você não quer ver Sempre o mesmo Herói americano Lutando contra Nazistas Se for Tem que ser Feito de uma maneira Diferente Você quer ver A mesma coisa Feita de uma maneira Diferente Funciona com tudo isso A gente sempre quer consumir As mesmas coisas Que a gente gosta De consumir aquilo A gente gosta De consumir um filme De ação De um filme De comédia romântica Um filme De comédia em si Mas a gente quer Que aquilo Traga algo novo E é exatamente isso Que o mercado de jogo Sempre passou E está passando Que é o que Já tem Fizeram um monte de jogo De um monte de estilo Diferente Agora você tem que o que Trazer algo novo Para tentar Se diferenciar Os dias Estão mais difíceis Por causa disso Antigamente você Em 2010 Por exemplo Se lançasse um jogo De plataforma 2D Custando Igual o que eu fiz Por exemplo Prime Undangelo Se o Prime Undangelo Fosse lançado Em 2010 Cara estava Com o dinheiro dele Já tinha comprado Uma casa Provavelmente Com o dinheiro dele Porque naquela época Estava pedindo muito Estava a volta Dos jogos 2D Então ele se emplacava Perfeitamente ali Em 2010 Como um jogo De muito lucro Só que nós Não estamos em 2010 Já passou Acabou Agora para se destacar Você tem que entender O mercado E a partir dele Construir Um diferencial Então Isso é possível Fazer um jogo pequeno? É Rafael fez isso Com o jogo Zen Chess dele Inovou Já no mercado Que é mais antigo Que é o jogo De xadrez Então Entende que não importa O quão antigo é O que importa É a sua criatividade Sua pesquisa Seu estudo Para tentar entender aquilo E o segundo E o segundo É o que? Respostas Da Steam Como a volta Do Greenlight Fazendo ficar Bem mais difícil Para o desenvolvedor Lançar o seu jogo Cara Se tudo que aconteceu Hoje em dia Foi o mercado Vendo o interesse E suprindo A demanda Tem interesse De pessoas Criarem jogos A tecnologia Chegou no ponto De você pegar Um celular E conseguir criar Um jogo aqui Essa é a tecnologia Que estamos vendo Hoje você consegue Criar um jogo inteiro Aqui Usando o celular Por que Vai Não Por que as empresas Vão bloquear Essa pessoa Não vão permitir Que ela se torne Devolvedor Não Elas querem que você Entre Elas querem lucrar A Steam lucra Com o cara Que compra o crédito E não posta o jogo A Steam lucra Ela literalmente lucra Porque Quando você chega A mil dólares Ela te devolve Os cem investidos Então Se você comprar Um crédito Na Steam E não lançar o jogo Ela tá lucrando O que acontece Mais do que você Imagina que acontece Muitas pessoas Compram o crédito Toda animada E nunca terminam o jogo Esquecem e desistem Isso aí A empresa lucra Com isso Eles querem Que você Se torne Desenvolvedor Querem que você Lance mais jogos Pra eles É lucro Entendeu Eles só ganham nisso Eles não vão perder Com isso Então Cara Foi um vídeo De treta Foi Mas essa mentalidade Tem que mudar Cara E sempre Que eu ver Algo assim Eu vou Comentar Eu vou Tentar Do meu jeito Passar Essa mensagem Pra frente Que a gente tem Que evoluir Como um grupo Como um todo De desenvolvedores A gente não pode Ficar pensando Em coisas retrógradas Porque senão A gente não Evolui Não dá o próximo passo Então Tenho muito isso Em consciência Sempre quando eu Ver algo assim Que tá começando Se tornar um padrão Ou já era E eu que tô novo No mercado Tô enxergando Isso com outros olhos Agora Eu vou tentar De alguma maneira Combater isso Cara Porque isso Prejudica Não só A ele Como os outros Que pensam igual E isso é um pensamento Retrógrado A gente tem que evoluir Entendeu Vídeo de treta Se curtiu Deixa o like Se inscreve no canal Para trazer Vou trazer mais conteúdo Sempre que eu puder Desse Falando a respeito Das coisas Como realmente são E como a gente Se adapta E evolui Beleza Se curtiu Já sabe Se inscreve aí Deixa o like E até o próximo vídeo Valeu